Olá, amigo telespectador! Estou no Céu das Artes para falar com o Bruno Gubert sobre a convocação de uma audiência pública referente à Lei Paulo Gustavo. Para que você entenda melhor, o Bruno vai trazer os detalhes. Bruno, o que realmente é esta convocação? Primeiramente, bom dia. Agradeço a vocês por estarem aqui presentes, podendo nos ajudar em relação à divulgação dessa escuta pública. A escuta pública referente à Lei Paulo Gustavo, ela tem como objetivo escutar os nossos produtores de cultura do município de Rolim de Moura para podermos fazer a aplicação desse recurso que o município vai receber através do governo federal. O município vai receber através da Prefeitura Municipal mais de 450 mil para poder ser aplicado em projetos culturais apresentados pelos produtores de cultura do município. Então, o município tem que realizar a escuta pública para poder ouvir a demanda dos produtores de cultura para, em cima dessa escuta, o município poder planejar os editais que vão financiar esses projetos culturais nesse ano de 2023. Diante desta situação, vindo este recurso, é feita toda a distribuição para o ano. Exatamente. A gente vai ter um processo onde a gente vai elaborar o plano de ação em conjunto aos produtores de cultura, encaminhar para a União, sendo aprovado. O município lança os editais e aí repassa o recurso para aqueles projetos que forem aprovados e aí eles têm um prazo para poder executar esse projeto. E lembrando que os projetos culturais também vão executar contrapartida para a comunidade do município de Rolim de Moura, principalmente voltado aos estudantes das redes públicas. Então, é um recurso muito importante que além de investir no setor cultural e nos produtores de cultura, também vai ter aí uma contrapartida para a comunidade do município de Rolim de Moura. E esta audiência pública acontece aqui no Céu das Artes? Que dia e que horas? Exatamente. Aqui no Céu das Artes, quinta-feira, dia 1º de junho, a partir das 19h30. Então, convoquem aí os amigos produtores de cultura, chamem e venham que é a oportunidade aí para poder ter os projetos culturais aí desengavetados e executado agora nesse ano de 2023. Então, você que é produtor de cultura não pode perder, em hipótese alguma, esta audiência. E com imagens de Emanuel Banque, do Céu das Artes, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.